E olha, cerca de 3 mil alunos da rede municipal de ensino de Rio Preto ficaram sem transporte escolar hoje. Me dá as imagens, gente. Isso porque os motoristas que fazem o transporte fizeram uma paralisação agora pela manhã. Eles reivindicam encargos trabalhistas que, segundo eles, não estavam sendo pagos pela empresa terceirizada, que é responsável pelo serviço. Os motoristas disseram também que a prefeitura assumiu um acordo e o pagamento da parte desses direitos, mas que ainda nem tudo foi pago. Nós tentamos falar com a empresa, mas não conseguimos contato. A Secretaria de Educação informou que está em contato com a prestadora de serviços para que a mesma libere a documentação para que os motoristas deem entrada ao fundo de garantia. Segundo a prefeitura, parte dos direitos dos funcionários foi garantido com retenção dos pagamentos devidos. A empresa que a prefeitura tinha que fazer o pagamento reteu parte desse pagamento dentro do que prevê a legislação trabalhista.